... ... ... ... Os amigo da boca tá boladão E que a sumir tá chato Os amigo da boca tá boladão E que a sumir só chora Sua puta gostora Vem cá zavada Vamos pra treta Pra nós viver A geputinha a tropa Já tá esperando você na base Nós vamos pedir, nós vamos pedir Sem compromisso, vamos se envolver É mais de cinco com uma só É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só Nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o xerepão, no peru do capetão, moleque Bate o xerepão, no peru do capetão, moleque Tá fute a xerepão, só na gole pique, vai, vai Tá fute a xerepão, no peru do capetão, moleque Tá fute a xerepão, só na gole pique, vai, vai Ca a xerepão, no peru do capetão, no peru do capetão Os amigos da boca tá boladão, os amigos da boca tá boladão E que aouver só chora, só puta gostora Vem cá safada, vamo pra creda, pra nós que tem A tropa já tá esperando você na base Ah, vamo fuder, ah, vamo pedir Sem compromisso, vamo se envolver É mais de cinco com uma só É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só Nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco com uma puta só Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o xerezão, teu filho do cabelo Paca o xerezão, no peru do cabelo Paca o xerezão, tô na gole e pegue, vai, vai Paca o xerezão, no peru do cabelo Paca o xerezão, tô na gole e pegue, vai, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado O程 כן, tô na gole e pegue, vai, 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 vou